Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das 7 horas da manhã, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, uma ótima quinta-feira para todos vocês, e que Deus abençoe cada um de vocês, galera palmeirense. Galera palmeirense, vamos para algumas notícias do nosso grandioso Palmeiras, o maior campeão do Brasil e atual campeão da Libertadores novamente. O nosso Palmeiras é tricampeão da América em cima da Mulambada. E para não perder o costume, chupa a Mulambada, ficaram no cheirinho mais uma vez. Então galera palmeirense, é o seguinte, empresário confirma proposta e consultas por 3 jogadores do Palmeiras. Bicampeão da Libertadores, o elenco do Palmeiras é um dos mais cobiçados do Brasil. Não tinha como ser diferente. E proposta e consulta estão chegando aí a todo momento no nosso verdão. Segundo o empresário André Cury, 3 atletas do Palmeiras têm ofertas e sondagens. Ele não detalhou aí as situações. O Rafael Veiga tem oferta. Joaquim Piqueires, que acabou de chegar, já tem oferta. O Marco Rocha, todo mundo tem consulta ou oferta. Tem gente que tenta trocar, tem gente que tenta comprar. Consulta tem todo dia. O telefone não para aí. Disse o empresário dos jogadores aí, André Cury, torcedor palmeirense. Então, o nosso elenco aí está recebendo muitas sondagens e muitos clubes querendo contratar os atuais campeões da Libertadores da América. Mas, os titulares do Palmeiras não será fácil de tirar do nosso Palmeiras. Outra notícia, torcedor palmeirense. De acordo aí com o jornalista Emerson Júnior, o Palmeiras encaminhou as saídas de Vitor Luiz e Matheus Fernandes para o Fortaleza. A tendência é que os dois jogadores assinem contrato de empréstimo com o Fortaleza até o final de 2022. Então, mais duas saídas do Palmeiras sendo encaminhada. Vitor Luiz e Matheus Fernandes para o Fortaleza. O Matheus Fernandes é uma decepção, né? É um jogador aí que a torcida palmeirense esperava vindo do Barcelona que poderia jogar bem, que poderia apresentar um bom futebol e não apresentou nada, meus amigos palmeirense. Aí a pergunta fica, por que contrataram aí, assinaram o contrato com o Matheus Fernandes por cinco temporadas? Mais um jogador aí que pode ficar encostado aí no nosso Palmeiras sendo emprestado. É brincadeira ou não é, meus amigos palmeirense? Filipão faz alerta e projeta Palmeiras e Chelsea no Mundial de Clubes. Marcado como um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, Filipão acredita que o Palmeiras pode bater de frente com o Chelsea no Mundial. Apesar aí da força aí da equipe aí, o Scolari citou que Abel Ferreira deve equilibrar o confronto, aplicando aí um nó tático no treinador do Chelsea, algo que equilibraria o confronto. Mesmo assim, o técnico projetou que a missão não será fácil, fazendo questão de rasgar elogios para Tiago Silva, que é o zagueiro aí do Chelsea, que pode complicar aí o ataque do nosso verdão. Então, o grande Filipão aí desejando sorte para o nosso grandioso Palmeiras no Mundial de Clubes. Outra notícia importante, torcedor palmeirense. Palmeiras define proposta por centroavante Wesley Moraes. Apesar de garantir Rafael Navarro, o Palmeiras ainda busca mais um centroavante para reforçar o elenco até o Mundial de Clubes. Wesley Moraes é um dos nomes ventilado. E o Palmeiras já definiu a primeira proposta que fará ao jogador aí do Aston Villa. Entretanto, o Aston Villa aí, o clube que detém os direitos federativos do jogador, deseja uma transferência aí em definitivo por 15 milhões de libras. Nesse sentido, o clube inglês pretende recuperar parte do investimento que fez em 2019. O Aston Villa trouxe aí o Wesley Moraes por 20 milhões de libras junto ao clube Bruges da Bélgica. O Wesley até iniciou aí bem a caminhada na equipe inglesa. Marcou seis gols e deu uma assistência em 22 partidas. Contudo, uma grave lesão interrompeu a trajetória do jogador. Hoje, ele está emprestado ao Bruges da Bélgica e não faz um gol há mais de dois anos torcedor palmeirense. O Wesley Moraes nunca jogou profissionalmente no Brasil. Com isso, ele fez a carreira na Europa. Ele chegou a ser convocado por Tite. Isso ocorreu em 2019, pouco antes da mudança aí para o Aston Villa. O jogador disputou os minutos finais do amistoso entre Brasil e Argentina. O time Celeste venceu aí por 1x0 e o único gol do jogo foi marcado por Lionel Messi. Então, meus amigos palmeirense, o Palmeiras está tentando trazer o Wesley Moraes por empréstimo por uma temporada. O jogador aí faz dois anos que não marca um gol sequer aí na sua carreira. Então, é brincadeira, hein? Se essa for aí a contratação master, o presente de Natal da Leila Pereira, o Wesley Moraes, que não marca há dois anos, que tem um problema aí sério no joelho, é brincadeira ou não é com o torcedor palmeirense quem esperava aí um atacante de peso vestindo a número 9 do nosso verdão. Então, eu não apoio essa contratação. Para mim, o Palmeiras tem que fechar com o Tati Castellano. Esse jogador é sim um jogador que a torcida aí apoia a vinda desse jogador. Se o clube lá está pedindo 10 milhões de dólares, paga e ponto e traz o cara, meu amigo. O cara vai ser importante com a camisa do Palmeiras. Agora, o Wesley Moraes está de brincadeira com a cara do torcedor palmeirense. Galera palmeirense, outra notícia importante. Pré-candidato à presidência da Colômbia e torcedor do Júnior Barranquilla, Alejandro Chá, foi ao tweet na noite desta quarta-feira para anunciar que Miguel Borra está de volta à equipe colombiana. Na rede social, o Cartola disse que o negócio será fechado ao longo desta quinta-feira e ainda mencionou que trata-se aí de uma compra, não mais de um empréstimo. O empresário de Miguel Borra, Juan Pablo, confirmou aí essa notícia que as negociações estão próximas de um desfecho na compra aí de 50% dos direitos econômicos do centroavante colombiano por parte aí do Júnior Barranquilla junto ao Palmeiras. Os valores giram em torno aí de 3 milhões e meio de dólares a 4 milhões de dólares. Cerca aí de 20 milhões de reais aí a venda de 50% dos direitos econômicos do Miguel Borra. Lembrando que o jogador aí custou aí 33 milhões de reais e o Palmeiras ainda pagou 11 milhões de reais. Então, esses 11 milhões foi dinheiro do Palmeiras. Os 33 milhões que o Palmeiras pagou no início da compra foi investimento da Crefisa. Então, esses 20 milhões aí que o Palmeiras está vendendo 50% dos direitos do jogador vai para a Crefisa para diminuir aí o mau investimento que foi no Miguel Borra em 2017. Miguel Borra foi uma grande decepção para o nosso Palmeiras. Então, meus amigos palmeirense, para a gente terminar o vídeo de hoje já vamos colocar aqui o áudio da torcida palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. começou a chover agora aqui, eu não sei se você está atrapalhando, se dá para ouvir a zoada da chuva mas eu vou colocar aqui o áudio para vocês escutarem o primeiro áudio de hoje é o grande aí, Milton de Poções, Bahia. Vamos ouvir, meus amigos palmeirense. Vamos lá. E aí, Jean. Boa noite, meu brother. Tudo bem, meu querido? Agora eu quero aqui agradecer você, rapaz, por você ter mandado um alô aí para o meu filho, tá bom? Ele ficou todo feliz, foi o dia todo já assistindo ele na televisão, rapaz, foi o dia todo hoje. Já pediu para eu me gravar ainda. Obrigadão, viu, Jean? É assim que a gente consegue gostar mais e mais ainda, né? Quem gosta da gente, eu sei que você é um exime, apresentador aí desse canal. Muito obrigado mesmo, viu, meu irmão? É, gostei aí dessa notícia aí que você passou para nós aí, a respeito do Tati Castellano. Moço, tomara que seja, cara, tomara que seja o presente aí que nós estamos esperando, né? Até amanhã, né? Até amanhã, vamos ver aí, né? Aqui. Hoje já é quinta-feira, né? Amanhã é sexta-feira, festa de Natal. Ela falou que até o Natal teria uma grande surpresa, uma grande contratação. Então, vamos ver, né? Ah, eu estou torcendo para que seja, cara. E se vísse com solteudo de embrulho, seria bom demais, hein? Pensou? Tati Castellano e solteudo, cara? Ô, rapaz, não seria nada mal, hein? Se todo mundo aí que não tem dinheiro está querendo solteudo, imagina o Palmeiras que tem dinheiro, hein? Eu acho que está vacilando, cara. Acho que está vacilando. Acho que deveria contratar os solteudos, viu? Solteudo e Castellano seria uma contratação perfeita, viu? E mais um lateral direito aí e um esquerdo seria... É um esquerdo não, mas um lateral direito aí já seria... Esses três aí daria uma briga boa aí nesse Mundial, viu? Valeu, Jean. Quem tem mais tendência, quem não tem, corre atrás. É nóis, meu irmão. É nóis, meu amigo Newton de Poções, Bahia. Um grande abraço para você e para o seu filho palmeirense, meu amigo Newton. Um grande abraço para você, tamo junto e é nóis. Pois é, eu soltei aí uma informação aí do Rafael Della Torre aí, que ele falou do Tati Castellano. Tomara que seja verdade. Eu quero muito que seja verdade. Como eu falei, eu não quero o Wesley Moraes. Eu quero o Tati Castellano. Esse sim será um baita centroavante aí que a torcida palmeirense irá gostar. E o que me alegra é que o Abel Ferreira quer mais um atacante de pontas. Você falou aí do solteudo. Esse também seria um baita reforço para o nosso grandioso Palmeiras. Então, vamos acordar Leila Pereira e o presuntinho aí do Anderson Barron, que eu continuo falando aqui. É fraco esse diretor de futebol do nosso Palmeiras. Palmeiras merecia um diretor com mais qualidade, com mais visão aí de futebol e com mais conhecimento no futebol. Porque quando é para fechar um jogador de Série B, ele fecha rapidinho. Mas quando vai um jogador top, não consegue nem contratar o atual campeão da Libertadores, vencedor das duas últimas Libertadores, não era para passar perrengue para contratar jogadores. Dinheiro tem. Então, só falta competência aos dirigentes do Palmeiras. Essa é a minha crítica. Então, vamos para o próximo áudio. É o Claudio Evande, Pernambuco. Vamos ouvir. Boa noite, Jean, do canal Verdão Campeão. Quem tem 10, tem mais. Quem não tem, corre atrás. Jean, aqui é Claudio Evande, Gareões, Pernambuco. Comecei a acompanhar muito o seu canal, a assistir seus vídeos no YouTube. Inclusive, vou até fazer minha inscrição. Vou me inscrever e vou dar like. Jean, na minha opinião, o Palmeiras não deve investir em Uri Alberto. Pois, 10 milhões de euros e mais quatro jogadores é muito. Se o Palmeiras quer gastar, quer investir, investe em Tati Castellano. Pois, esse centroavante, sim. E outra, Jean. O Mundial a gente vai conquistar. Estou muito confiante. Vamos ganhar do Chelsea. E, Jean, eu queria te pedir aqui um favor. Não tenho uma camisa do Palmeiras. Sou torcedor do Palmeiras, pois aqui no estádio que eu moro é muito caro e eu estou sem condições. Será que você tinha como conseguir uma camisa para mim? Tamo juntos e é nóis. Obrigado. Eu que agradeço aí, meu amigo Claudio Evande, Pernambuco. Um grande abraço para você. Tamo junto e é nóis. Olhe bem, meu amigo Claudio Evande. Grave um vídeo e mande aqui para o canal Verdão Campeão. Neste sábado, vamos escolher aí os dois torcedores que vai ganhar aí duas camisas oficial do Palmeiras de presente de Natal. O presente de Natal para os torcedores inscritos aqui no canal, eu garanto. Agora eu estou esperando aqui o presente de Natal da dona Leila Pereira para a torcida palmeirense. Então, neste sábado, vamos escolher aí os dois torcedores que cada um vai ganhar uma camisa oficial do nosso Palmeiras. Então, se você quer ganhar uma camisa e não tem condições de comprar uma camisa oficial, grave o vídeo até sábado e mande aqui para o canal Verdão Campeão Torcedor Palmeirense. Então, Claudio Evande, grava o vídeo e mande aqui para o canal Verdão Campeão. Grande abraço para você e para toda a galera de Pernambuco que torce para o nosso grandioso Palmeiras. Os dois últimos áudios também é de torcedores do Pernambuco aí, meu amigo. Tamo junto e é nóis aí a galera de Pernambuco. Vamos para o próximo áudio, é o Dinho de Pernambuco. Vamos ouvir. Boa noite, Jean. Quem tem mais tem dez, quem não tem, corre atrás. Jean, aquele que está falando é Dinho de Pernambuco. Jean, tenha uma boa noite, Jean. Que Deus continue abençoando o seu canal, continue sendo a pessoa que você é, que você só faça por torcedor fato real. Nunca você fala mentira, que é para ganhar seguidores. Continue assim, Jean, que Deus vai te abençoar mais e mais. Seu canal vai aumentar mais, Jean. Tenha fé em Deus e tudo dá certo. Jean, nosso Palmeiras, Jean, vai vir muito forte por ano que vem, Jean. Se Deus quiser, o Mundial vai ser nosso, Jean. É só ter fé que nós tivemos na Libertadores. O Mundial é nosso, Jean. A final do Mundial é o dia que o cupé é tomando. Quem sabe que seja essa final é o meu presente de aniversário, né? Eu creio que já deu tudo certo. Jean, que tem mais tem dez, que não tem corre atrás. É nóis. É nóis, meu amigo Dinho de Pernambuco. Um grande abraço aqui do Jean do Canal Verdão Campeão, viu? Seja muito bem-vindo aqui no canal. O amigo também, o áudio anterior, Claudio Devan. Seja muito bem-vindo também no Canal Verdão Campeão. Muito obrigado a se inscrever aqui no canal. Meu amigo Dinho de Pernambuco, muito obrigado também, viu, meu amigo? Seja muito bem-vindo também. Que Deus continue abençoando aqui o Canal Verdão Campeão. Pode ficar tranquilo que aqui o compromisso com o torcedor a gente leva muito a sério. Sempre terá respeito a vocês, consideração a vocês. Porque sem vocês não tem Canal Verdão Campeão. É o único canal que dá espaço para o torcedor palmeirense todos os dias. E aqui a gente não escolhe a D dos torcedores, não. É palmeirense, é bem-vindo aqui no Canal Verdão Campeão. Meu amigo Dinho, tomara, meu amigo Dinho, seu aniversário aí é no dia da final do Mundial. Ô meu Deus do céu, abençoa aí que o Dinho e a torcida palmeirense tenha essa grande alegria aí de ganhar esse Mundial de Clubes. E será aí o melhor presente aí para o Dinho aí comemorar o bicampeonato mundial, se Deus quiser, meu amigo Dinho. E feliz aniversário antecipado. E quem sabe aí o Palmeiras ganhe esse Mundial. E na live aqui no canal a gente canta os parabéns aqui. comemorando, feliz da vida, o Mundial de Clubes do nosso Verdão. Valeu aí, meu amigo Dinho. E vamos para outro torcedor de Pernambuco. É o Rafael de Pernambuco. Galera palmeirense, eu peço desculpa aí, a câmera está balançando um pouquinho. É porque o meu gato está aqui atrás da câmera, balançando aqui, subiu na mesa e está balançando aqui a câmera. É brincadeira esse gato, hein, meu amigo? Então, vamos para o último áudio de hoje. É o Rafael de Pernambuco. Um grande abraço para toda a galera novamente aí de Pernambuco, viu? Tamo junto e é nóis. Vamos lá. Fala, meu amigo Jean. Beleza? Aqui é o Rafael de Galerares, Pernambuco. Com essa informação aí, Tati Castelhanos pede para sair do New York City. O New York City disse que é 10 milhões para ele poder sair, viu? Tamo junto e vamos ganhar esse Mundial. Vamos ganhar para jogar o Mundial. Vamos embora. Aí sim, meu amigo Rafael. O Palmeiras não tem mais rival. O Palmeiras não tem mais rival. Está ouvindo aí o som aí do nosso verdão aí, do Marlo Góes. É isso aí, meu amigo Rafael de Pernambuco. Pois é. A informação é essa. Que o New York City do Estados Unidos está pedindo aí 10 milhões de dólares para o Tati Castelhano. Vai lá, Palmeiras. Paga. Deixa de ser um time aí medroso de gastar dinheiro. Compra e traz o cara, meu amigo. Meus amigos palmeirense. Por que o Flamengo hoje tem dois grandes centroavante? O Gabigol e o Pedro. Por que os caras tiveram coragem e gastaram dinheiro para ter os dois centroavante? Então, por que o Palmeiras não pode criar vergonha na cara, soltar o dinheiro do Palmeiras e gastar, investir nessa posição onde o Palmeiras não tem um grande centroavante há muito tempo, meus amigos palmeirense. Há muito tempo que o Palmeiras não tem um goleador. Então, deixa de ser amarrado e abra os cofres do Verdão e invista nessa posição que é a posição mais carente do nosso Verdão. Agora, o Wesley Moraes, se o Palmeiras fechar com esse jogador, jogador bichado há mais de dois anos que não marca um gol, se for o Wesley Moraes o presente de Natal da Leila Pereira, ela já chega aí enganando a torcida palmeirense. Então, coloca aí a sua opinião. Um grande abraço para vocês. Tamo junto. Fica com Deus e avante palestra.